O Balanço Geral viajou mais de 500 quilômetros. Nós chegamos em Zacarias, no interior de São Paulo. E viemos aqui para encontrar um trabalhador que tem uma forma muito especial de exercer sua profissão. Desde menino, ele sempre sonhou em ter esse emprego, sempre sonhou em fazer o que ele faz. Agora, a forma dedicada com que ele faz esse trabalho fez com que ele ficasse conhecido na cidade inteira. Seu Zé é custódia conhecido aqui? Muito conhecido. Todo mundo, a cidade inteira, conhece ele. Ele é muito amado aqui nas Zacarias, né? Ele ama aquele trabalho dele. E onde que é o trabalho dele? É só subir a rua reta aqui. Você cata aqui, ó, você sobe reto. Então, para eu chegar lá, é só pegar essa avenida aqui e seguir? Sim. Bom, ali então tem uma propriedade rural, um sítiozinho, um curral, uns bois ali no pasto. Então, aqui é mais ou menos uma área rural, quase já no fim da cidade. E ali está o local de trabalho do seu Zé Custódio. Esse local cheio de mitos, cheio de folclores. Sabe por quê? Porque ele trabalha no cemitério municipal. Seu Zé Custódio, então, é o coveiro aqui de Zacarias. Tudo bem com o senhor? Muito prazer. Tudo bem. Então, o senhor é o coveiro de Zacarias? Sou eu mesmo. Quantas pessoas o senhor já enterrou? Aqui nós já temos 242 pessoas. Só tem três pessoas que a gente não conheceu, mas o resto foi nascido e criado aqui na cidade junto com a gente, né? É verdade mesmo que o senhor morou aqui? É, morei, morei assim. Foi pouco tempo. Morei três meses, né? Comecei trabalhando na roça com a idade de sete anos, mas o sonho meu mesmo era esse sonho que eu estou aqui hoje trabalhando aqui. Era ser coveiro. Era ser coveiro. Tem uma sepultura aqui, uma cova, uma gaveta, um jazigo. A última morada, que é muito especial e muito diferente, que é da família do seu Zé Custódio. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e esse aqui enfeitou o túmulo, olha lá, com o símbolo do time do coração, São Paulino, Thalia Bidala. O senhor também conhecia ele? Conhecia bastante. Bom, esse aqui é o túmulo número um, o primeiro do cemitério, o primeiro sepultamento foi aqui, mas olha aí, a gente não tem o nome, a gente mesmo olhando não sabe quem foi. Agora, o seu Zé, como conhece tudo aqui do cemitério, o senhor sabe, né? Quem que está enterrado aqui? É a dona de Norá. O nome dela é de Norá. Ela é parente do seu Oswaldo Cueio, né? O cemitério não negorava porque não tinha pessoas que faleciam daqui para ser enterrado aqui. Então, ela era de Buritama. A gente buscou ela lá e trouxe ela para cá para a gente poder negorar o cemitério aqui em Zacarias. E a inauguração deve ter sido uma tristeza, né? Ah, foi. Não foi fácil, não. Tem até o filme, né? O Bem Amado, que é essa história, né? O prefeito lá constrói o cemitério e ninguém na cidade morre para inaugurar. É, é verdade. É uma questão de morte ou morte. Uma cidade que não respeita seus mortos não pode ser respeitada pelos rivos. Temos urgência urgentíssima de um campo santo. Seu José Custódio cuida bem daqui, viu gente? Ele deixa tudo sempre limpinho, varre todos os dias, se preocupa com as plantas, com as flores. Mas ele não é só dedicado por causa disso, não. Ele é dedicado sabe por quê? Porque durante a semana ele mora aqui. De segunda a sexta ele fica aqui no cemitério. Só vai para casa mesmo no fim de semana. E é aqui que o senhor fica? É aqui mesmo. Esse é o quartinho do senhor? Esse é meu quartinho. Posso conhecer? Pode conhecer, vamos entrar. Dá licença. Aqui é a casa do senhor durante a semana? É. E aí de noite, como é aqui? Ah, eu me sinto feliz porque já acostumei nesses 20 anos. Para mim é a mesma coisa de eu estar lá em casa junto com a minha família. Não dá um medinho? Ah, não tenho não. Não tenho cisma não. E logo aqui na entrada já tem a última morada do senhor que o senhor está construindo. É, para mim é a família, já está pronto já. Já está pronto. Já está pronto. E essa última morada do seu José Custódio tem algo muito diferente. E é algo que a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Vamos lá. E ele escolheu esse local aqui, bem na entrada do cemitério. Essa aqui azul, da cor do céu, que ele também escolheu, é grande. Aqui vão ser enterrados os parentes e o próprio. Como é que é essa história de fazer a própria cova, a própria sepultura? É, a gente fez porque a gente foi nascido e criado aqui, né? E a gente pretende até quando morrer ficar aqui também. Posso conhecer sua moradia final aqui? Pode, pode. Vamos conhecer. Olha, e dá para entrar aqui? Dá, a gente vai entrar lá e a gente vai mostrar tudo certo, como é que a gente quer. A gente não, o senhor vai entrar sozinho. Pode ir lá, eu não vou entrar não. E tem um local especial ali, que é o local que ele vai ser sepultado. Seu José, é diferente aí então, hein, essa gaveta? É, é bem diferente das outras. Como ela é? Ela é para baixo, sobreterrâneo dentro da terra, né? Dois metros e sessenta de fundura, todas entijoladas, somente o fundo e a terra. Ah, então o senhor quer ser enterrado em pé. Eu quero ser sepultado em pé. E por que em pé? É, eu quero, depois que eu morrer, eu quero ocupar pouco espaço aqui na terra. O senhor já entrou aí alguma vez? Já entrei, já. A mão vai ficar onde? A mão não vai estar posta. A mão vai ficar assim, como eu estou com ela solta aqui dentro. Caramba! É assim que eu quero. Bom, então eu vou sair daqui, porque não chegou a hora ainda que Deus marcou para mim. Então eu não pretendo ainda ficar aqui. Espero ainda que vá acontecer muitos anos ainda para mim, para mim vir aqui para esse local aqui. Eu adorei conhecer o senhor. O senhor é uma figura. Obrigado por ter recebido a gente aqui. Obrigado a eu também. Agradeço bastante vocês. Obrigado mesmo. Seu Zé Custódio, coveiro que está inventando moda aqui em Zacarias, no Balanço Geral.